Olá pessoal, seja muito bem-vindo nesse novo programa e quadro do Mentes Brilhantes. Hoje eu estou recebendo uma pessoa super especial, uma mulher que passou por uma trajetória de vida e passa por uma trajetória incrível. Ela que nasceu na cidade de São Paulo, se formou na colégio, na escola Bandeirantes, formou-se também em jornalismo a Casper Líbero e também direito na Universidade da USP. Depois fez mestrado em contratos internacionais, também se formou advogada na cidade de Nova York, participou e foi representante no Brasil das Olimpíadas em 1984, no Tiroalvo, formou-se em Direito em Nova York e também trabalhou lá em Nova York como advogado. Tem uma opinião semanal no horário da Israelita, hora israelita da Rádio Bandeirantes, sou política internacional. Também é blogueira, participa de noticiários Estados Unidos e Israel no canal da Joyce Hasselmann, famosa que trabalhou também na TV. Veja, mora em Israel, Nova York, foi produtora de um famoso programa do Flávio Cavalcante, Boa Noite Brasil. Pessoal, tanta coisa que eu tive que ler. Então se prepare que essa entrevista vai ser demais. Prepare o seu café e vem comigo. Olá, Débora Sru, muito obrigado por ter aceitado esse convite e vindo nessa entrevista. Obrigada por ter me convidado. Obrigada demais mesmo. Olha, queria começar te perguntando o seguinte, esse sonho de ser jornalista foi desde sempre? A ideia de justiça social, posicionamentos? Era uma das duas profissões que eu podia fazer quando se tem uma língua comprida, né? Então eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de escrever e eu achei que era uma coisa, um fit natural, né, pra mim. Só que durante a faculdade a gente vê, a gente evolui, né, a gente vê outras coisas e aí eu decidi fazer direito e direito foi a minha vocação maior, mas o jornalismo é a minha paixão. Que legal. Você falou pra mim que você estudou no Colégio Bandeirantes. Teve algum diferencial lá, ou alguns, que até trazem ideias judaques, alguma agregação? Ó, o Colégio Bandeirantes era um colégio, ou é um colégio ainda, né, muito especial. Na época que eu estudava lá, as classes eram separadas, femininas e masculinas, porque a diretoria achava que os professores poderiam ensinar diferentemente os meninos e as meninas e eu acho que isso foi de um super, super benefício. E as classes eram um anfiteatro, assim, super avançado, né, pra aquela época, né, década de 70, os boletins vinham com folha de computador, você não podia nem mentir, como você tinha aí, né, dos pais. Mas era um ambiente de muita camaradagem, era um ambiente em que a maioria dos alunos eram filhos de imigrantes, como nós, como eu, né, eu e meus irmãos. Então, pra mim, foi o melhor lugar que existiu. Obviamente, a gente sempre sente a falta do estudo judaico, do ambiente judaico, mas a gente teve que trocar uma coisa pela outra. Você já teve algum problema, talvez até no próprio colégio, na sua vida, questão Israel-Palestina, questão judia, mas judia que está estudando jornalismo, que é um negócio que chama atenção no Brasil. Pois é, eu lembro que o primeiro incidente que eu tive foi justamente no Bandeirantes, durante a guerra de Yom Kippur, em 73, e esse incidente foi o que me levou a me aproximar mais da religião, porque a gente, nós éramos uma família mais ou menos tradicional, né, Faradí, que tinham chegado do Egito e tal, mas esse incidente foi o que me levou a me aproximar mais. Eu vou contar rapidinho, durante a guerra de Yom Kippur, o professor de geografia estava ensinando, estava falando sobre o conflito que estava ocorrendo. E uma aluna árabe que estudava na minha classe, tipo, amaldiçoou os judeus em árabe. E eu entendi o que ela estava falando, né, com as do árabe de casa. Sim. E eu, tipo, fui tirar a satisfação com ela, meio que fisicamente, no meio da aula. Fomos as duas suspensas, né. Sim. E aquilo mexeu comigo, não por causa do conflito, mas porque eu não tinha entendido, porque minha reação tinha sido tão visceral, tinha saído de dentro, assim. E aí, foi aí que eu pedi para o meu pai falar com o Rabino Moshe Dayana, Lava Shalom, que foi uma pessoa que teve um grande impacto, não só em mim, mas na minha família. E eu perguntei para ele o que é ser judeu, Rav, para entender, né, com 11 anos de idade. Agora o pessoal vai fazer as contas de quantos anos eu tenho. Aí, ele falou que era uma pergunta difícil, e me mandou uma professora para começar a ensinar, gente, eu e meus irmãos, um pouquinho de hebraico, as festas e tal. De lá, passei para o Netza, que eu fiquei muito pouco tempo, e de lá eu fui para o Bnei Akiva, e foi o Bnei Akiva que realmente... Onde rolou toda a ascensão mesmo, o Judá. Exatamente. Que legal, quer dizer, mérito aí do Bnei Akiva também. Total, mérito. Doutorável é a Vodá. Quer dizer, a gente entende aqui, você não nasceu religiosa, família tradicional, e começou a rolar o impacto ali com 11 anos, se queria se entender naquele incidente, Bnei Akiva, e a coisa foi. Isso. Que legal. Você já chegou a sofrer ameaças por posições profissionais ou judaicas, advogada e jornalista, né? Assim, por causa do meu blog, que é muito politicamente incorreto, né, Quando eu falo as coisas que eu penso e trago provas, eu recebo muito hate mail, né, que a gente chama de e-mails ou mensagens de ódio. Mas, a gente não, isso faz parte, né? A gente coloca a cara pra fora, deu a cara bater, então tudo bem. Mas, e profissionalmente também, como advogada, eu já tive pessoas que ameaçaram, se eu não retirasse certos processos, que não poderiam se responsabilizar pela minha segurança no Brasil, Tem coisas assim, mas a gente tira de letra. Que legal. Fiquei um ano sem ir pro Brasil. Quer dizer, tem que ser muito forte. Tem. A ideia de se há, o medo de que as pessoas querem, medo não, medo de que os outros tentem te corromper. E aí, você vê exatamente, é um teste pra você manter ou não a tua integridade. Uau. E isso é muito difícil. É muito corrompido hoje em dia esse meio. É. Porque advogado é jornalista. Claro. Ele move o mundo, né? É, bem, alguns dizem não só advogado judeu, mas judia, né? Judeu. Judeu movem o mundo. Que é um dos mais difíceis, né? Pois é. Caramba. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha hoje em dia com a Joyce Hasselman. Trabalhou na TV Veja. Hoje em dia, o mais autônomo, mas mais famoso como o juneixo do Brasil. Ele é famoso pra um lado inquieto. Vai curtindo, vai compartilhando uma pessoa revoltada com o Brasil. Como é que é trabalhar com ela? Bem, eu não tô trabalhando com ela. Nós fazemos alguns vídeos juntas e quando tem uma notícia sobre Israel, sobre os Estados Unidos, que é importante, eu ligo pra ela, a gente faz um vídeo, a gente faz um take, né, assim, pra poder informar o público que ela, que segue ela, né? Então, é o que a gente faz, mas eu conheço a Joyce já há mais de anos, né? E ela é muito combativa. Ela é realmente muito combativa. Mas do lado positivo, do jeito que eu sou combativa também. Sim. Por quê? A gente vê injustiças, a gente vê, por exemplo, coisas que revoltam. A gente vê o Brasil gastar 10 milhões de dólares no hospital Iramala, presente pro senhor Mahmoud Abbas, enquanto que no Brasil as pessoas não têm maca pra deitar em cima, recebem transfusão no chão dos hospitais. Então, aonde tá a justiça aí? Aonde tá servir o povo brasileiro? Então, isso é revolta. Então, tanto ela como eu, somos revoltadas. Somos as duas revoltadas. E ela tem um público que a segue fielmente, e ela realmente é uma pessoa combativa. Mas ela, as pessoas não conhecem esse outro lado dela. É um lado de verdade, é um lado de amor. Ela é uma mãezona, ela é uma amigona, ela tá aí pro que der e vier. É uma defensora de Israel. É uma defensora de tudo que é verdade. E ela tem um sentimento visceral contra a corrupção que dá pra ela toda a legitimidade pra ela poder concorrer nessas eleições. Eu falei pra ela, Joyce, por que você quer entrar nisso? Ela não precisa disso. Claro, claro, claro. Nem financeiramente, nem nada. Ela tem o mundo aos pés dela. Pra que ela precisa disso? Ela falou, porque eu não posso deixar outra pessoa fazer o futuro dos meus filhos. Eu preciso tá lá pra ajudar. Uau. Pra construir, pra reconstruir o Brasil. Pra tirar o Brasil da onde ele tá hoje. E me diz uma coisa, né? Ela tem alguma ascensão judaica, ascendente judaico? Que esse nome é um negócio que chama atenção. Mas não é, acho que não é do lado do Hasselman, é do lado da mãe dela ainda por cima. Então, ela é uma membro da tribo, sim. Uau. Quer dizer, tem chance grande pro lado materno de ela ser judia. É, ela fez até um teste de DNA, Joyce, não me mata. Ela fez o teste do DNA e deu que ela tem ascendência judaica, sim. Olha só. E ela sempre falou que do lado da mãe dela, os avós dela vieram, acho que da Hungria ou da Romênia, uma coisa assim. Uau. E eu acho que ela seja, sim, 100% uma membro da tribo. Quem sabe não é isso que também traz toda essa coisa de defesa de Israel, né? Com certeza. Me diz uma coisa, política no Brasil, você tem um candidato que você apoia hoje em dia e se sim, por quê? Bem, a gente sabe que até agora o Brasil não foi governado, ele foi desgovernado. Ok? Desde a redemocratização, você diria? Não foi uma redemocratização. Não foi, porque quando os militares saíram do poder, quem tomou poder foi uma esquerda. Da esquerda radical, do PMDB, que podem dizer o que quiser, mas é todo mundo, é farinha do mesmo saco. E esse pessoal, eles não queriam impor, eles não queriam estabelecer uma democracia, eles queriam impor uma ditadura do proletariado. Devagarzinho, devagarzinho, eles foram começando a corroer todo o tecido da sociedade brasileira, da economia brasileira, em prol dessa ideia socialista, comunista, o Foro de São Paulo, esses absurdos, entendeu, de ir patrocinar portos e rodovias em Cuba. Quando o Brasil está precisando dessa infraestrutura, tem uma turbina funcionando em Taipu, não tem energia elétrica em todo o sul do Brasil, vão lá construir portos em Cuba. Essa mini globalização da América Latina, com esses caudilhos de esquerda, o senhor Hugo Chávez, hoje o Maduro, o pessoal da Colômbia, é uma vergonha, uma vergonha, eles não querem democracia. E como o Erdogan falou, democracia para esse pessoal é como um trem. Na hora que você chegou ao teu destino, você pula dele. Entendeu? Então quer dizer o que? Eles usam o processo democrático para se elegerem, depois jogam a democracia para o lado, para se manterem no poder. Então, é isso que a gente tem vivido até agora. O povo brasileiro cansou. Cansou do que? Cansou da falta de segurança, da falta de emprego, da falta de oportunidades, da falta de educação, da falta de saúde, mas principalmente da falta de justiça. 3% apenas dos homicídios são resolvidos por ano, pela polícia. Só 3%. Sabe, de 2005 a 2015, 318 mil crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil. Que absurdo. O ano passado, 60 mil homicídios no Brasil. É uma chacina. E o pessoal fica reclamando de 43 que foram torturados pelos militares durante a época militar. E os 60 mil que morreram no ano passado, assassinados. Guerra não declarada, né? Guerra. Completamente. O povo cansou e resolveu gritar. E o grito do povo hoje é Jair Bolsonaro. Você acredita que é ele que pode fazer essa mudança? É ele que pode fazer essa mudança porque o Brasil precisa de uma ruptura com a classe política que existe hoje em Brasília. O Trump falou que ele vai drenar o pântano. Ele não sabe o pântano que tem barra em Brasília. Eu acho que... Ele não falaria isso se fosse brasileiro. Ele vai dar o ponto do Mato Grosso. Ele vai dar até lá em Brasília. Então, Jair Bolsonaro é o único que pode causar essa ruptura. Uma ruptura que vai trazer gente nova, gente idealista para limpar o país. Para trazer realmente benefícios para o povo. O povo cansou disso. O pessoal elege, chega de eleger isso e aquele, o outro e nada muda. Exatamente, nada muda. Eu não estou falando que ele vai ser bem sucedido como presidente. Porque a máquina que eles colocaram lá é tão arraigada e ela vai aos níveis tão básicos de toda a sociedade que vai ser um trabalho herculano conseguir fazer uma coisa dessas. Não estou dizendo que ele vai até conseguir no primeiro termo, no segundo termo, mas é um começo. É um começo. E eu espero, e eu rezo a Shem todo dia, que isso gere uma bola de neve. Sabe? Que com a eleição dele, outras pessoas de bem que queiram realmente fazer política para servir ao povo e não para o povo servir a eles. Sim, claro, claro. Então, que isso gere essa bola de neve para que haja uma limpeza e que corrupção vire um, não só um crime, mas um pecado, um capital, entendeu? Sim, sim. Para que a gente possa, para que o Brasil possa ter um futuro. Gente, o Brasil tem tudo. O Brasil tem tudo. O Brasil não tem maiores desastres naturais como tem os Estados Unidos com furacões e inundações e não sei o que tal. Existe um pouco de seca de Nordeste? Existe. Mas hoje Israel tem a dessalinização que se implantado lá resolve o problema da seca. Então, o Brasil, tudo que você planta naquele país abençoado, dá três colheitas por ano. Não tem país que tenha uma terra tão rica. E é uma vergonha que num país desse existam pessoas que estejam morrendo de fome. É inaceitável, não é lógico. É inaceitável, é inaceitável. Tem Foz do Iguaçu, Floresta Amazônica. Tudo isso, tudo isso. E o Jair Bolsonaro falou, comparando o Brasil com o Israel, falou, olha o que Israel não tem e o que eles são e o que nós temos e não somos. É nesse comparativo que a gente chega na noção. É nesse comparativo, exatamente. Então, eu acho que nós precisamos de uma ruptura. Continuar com todo esse pessoal aí. O Alckmin, que foi, que está com não sei quantos processos. A Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. Ele agora virou, de repente, o salvador da economia brasileira. O cara que não conseguia, uma cidade, ele não conseguia gerenciar como se deve. Sim. Quem que pode ser? Tirando o Bolsonaro, não existe ninguém. Você acredita que ele é o único que pode quebrar o sistema? É o único. É o único. E eu vou dizer, o vice dele, sendo militar, a gente pode estudar a história do Brasil, traz para frente, frente para trás, pode falar o que quiser da era militar. Mas os militares não eram corruptos. Eles nunca roubaram um tostão do país. Muitos deles morreram pobres e eles amavam o país, amavam o Brasil. Então, com o vice que ele tem, e ele, eu tenho certeza que, pelo menos, essa ruptura vai ocorrer. Se vai ser bem-sucedida ou não, é outra coisa. Agora, alguém escreveu, eu prefiro votar no Bolsonaro e cair do cavalo, do que ter o PT como, de novo, outro governo do PT e roubarem o meu cavalo. Que tem aquela cor do rouba, mas faz, né? É, pois é. A gente viu isso, né? A gente viu muito disso. É aquela coisa, eu roubo o teu carro, mas eu deixo o dinheiro para o táxi. É, pois é. Bonzinho, né? Uma última pergunta que eu queria fazer, dela, para você, você comparar todos os entrevistados, com essa trajetória incrível de vida, currículo ímpar, desafios, Brasil, Israel, Estados Unidos, o que você gostaria de dar de conselho para as pessoas que estão aqui assistindo? Quem sou eu, pequenininha, né, de dar conselho. Mas, eu vou dizer duas coisas que eu aprendi, né, na minha vida. Uma é sempre estar em contato com Deus. Hashem está aí, ele escuta a gente. E, às vezes, eu grito, às vezes eu choro, às vezes eu rio, às vezes eu... Mas, eu estou sempre falando com ele. Eu acho que, quando eu acordo de manhã, ele deve falar, Oi, Vavo, ele já vem lá outra vez, outra vez, já começou tudo de novo. Dorme mais um pouco. Tem que falar com ele, tem que falar com ele, porque essa conversa é o que vai unir a tua alma a ele, que vai fortalecer a ponte que tem com ele. E ele está lá, ele está lá. Eu vi, eu vi a presença de Deus, de Hashem, nos momentos mais críticos que eu passei, ele estava lá comigo. Então, esse é um conselho. Sabe, a gente fala, como é que a gente pode amar a Deus, assim, né, ter o mandamento, a gente tem que amar a Deus. Foi só depois que eu tive filhos que eu entendi. Por quê? Porque quando o bebê nasce, você olha aquela criatura e fala, Quem é você? Ah, tá, tudo bem, tá tudo em ordem, tem os cinco dedos em cada mão, o pé e tal, mas quem é você? A gente não... Mas é cuidando, é falando, é chorando, é limpando as lágrimas. É tudo isso que, aquele, de repente, você se olha e tem aquele amor imenso por aquela criaturinha que há alguns poucos meses nem existia, e você não pode viver sem. Então, a mesma coisa é com Hashem. Você tem que falar com ele, você tem que contar pra ele os seus problemas, reclamar, chorar, até se você não consegue o estacionamento onde você queria, Hashem, vai dar uma mãozinha, né, que ele vai estar lá. E encarar a vida sempre com bom humor. Porque tudo que acontece, essas pequenas pedrinhas do sapato e tudo, é uma maneira de Hashem lembrar você, ó, olha pra mim um pouquinho, eu tô aqui também. Entende? Então, isso também é pra ajudar você a se refinar como ser humano. E essa jornada não é só isso. Não é só emprego, família, mãe, pai, filho, etc. Existe coisa além disso. A tua alma precisa de ir pra frente também. Que demais, que legal. É esse o conselho. Bom dia, pessoal, já tá explicado o porquê que Débora Serropolites está aqui no quadro do Mentes Brilhantes. Acho que não precisa falar mais nada pra estar explicado aqui. Eu te agradeço demais por ter sentado. Muito obrigada por ter vindo aqui. Pessoal, a gente vai ficando por aí. E vai curtindo, leva pra todo mundo esse vídeo pra que a gente possa, cada vez mais, ganhar sabedoria em todos os sentidos. Então, a gente fica por aqui e até a próxima.